em uma velocidade muito bem senhoras e senhores após uma jornada como essa essa odisseia verdadeira pelegrinação vou fazer a revisão dos raios daqui e raios de janta pau né de nossa vamos fazer o seguinte vamos aqui ó testar o câmbio vocês lembram como que tava vocês lembram como que tava antes lá no começo do vídeo né lá no meu canal você lembra como é que tava esse câmbio barulho tudo né vamos olhar agora certo vai lá coloca vamos vamos mostrar aqui o que eu vou engatar primeiro fica mais perto aqui um pouco eu vou ficar em silêncio resolverem ouvirem o som do silêncio e aí Sensacional, senhores e senhores. Sensacional, né? E aqui tem uma estrada de chão, bem aqui ó, eu tô querendo testar a tração dela. Quero pegar meu cinegrafista, auxiliar dele, que estão aqui os dois, ó, pra pisar naquela lama ali, ó. Como é que nós vamos testar essa tração aqui? Troquei uma caixa de transferência, temos que fazer um teste de tração. E eu preciso colocar os meus cinegrafistas pra gente fazer uma tomada externa. Ó, ó o câmbio, ó. Olha, senhoras e senhores, as janelas estão abertas, certo? Vocês viram que essa camionete, ela é de uso militar brutal. É um lugar interessante ali pra testar a tração. Essa camionete é de uso militar brutal e barulho interno quase zero. barulho interno. É impressionante. A luz é tão boa que é difícil ela ficar tolando com o besteirinha, né? Vamos lá. Deixa eu ver como eu não vou fazer aqui, senhoras e senhores. Tem um buraco ali, deixa eu ver se dá pra passar pelo buraco. Opa! Vamos lá. Consegue filmar o pneu fora aí? Meu traseiro? Deixa eu filmar. Meu traseiro, vai. Meu traseiro. Tá. Vai lá fora, vai lá fora. Tem que ir com a mão da esquerda. Vai lá fora. Tem que ir com a mão da esquerda. Tá lá fora. Vai lá fora. 4x2, certo? Sem a tração ligada Vocês viram a dificuldade, ela quase saiu Mas com dificuldade Vamos ligar agora o 4x4 Pra gente mostrar a facilidade Pra sair de um obstáculo como esse Só o 4x4 Embreagem pisada Puxou a alavanca Filma a tração dianteira agora Pra eles verem ela tracionando O MIG vai comentar Se 4x4 é melhor Fala o que você achou do 4x4 ligado Muito bom Legal Melhorou, MIG, a caminhonete Vamos ali naquele obstáculo ali na frente Vai lá Vamos lá na frente Vem desse lado aqui Vem do meu lado Senhoras e senhores Olha ali que nós vamos Ultrapassar agora Você é uma curva de nível O piloto O piloto quer ficar olhando ali Vamos lá de novo Vamos entrar no obstáculo 4x2 Certo? Pra desligar a tração Você liga a alavanca A luz permanece acesa A alavanca já está desacionada A luz continua acesa da tração Que é a luz ali Vamos lá Mostrar pra vocês Engatou a ré Tá no barulho Tem que dar uma resina Vamos aqui Filma o pneu Toca no pneu Lifestyle Tem que dar uma resina Tipo 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 Aqui um momento severo Do uso da tração Camelete desnivelada, um pneu pra cima Um pra baixo, um pneu dianteiro no alto Outro pneu traseiro Dianteiro no baixo Então o camelete está num momento severo De uso da tração Muito bem, a dica é continuar a mesa Pisa na embreagem Pisa na embreagem Engata Engata 4x4 Ligou a luz do painel Coloca a primeira E vamos lá, vamos tentar sair do seu obstáculo agora Foca no pneu dianteiro agora Vai lá Brasil E vou resumir com duas palavras Parabéns Vamos fazer mais um teste agora Gostaram aí? E aí Big, a luz do animal 4x4 É um animal selvagem que mesmo Colocar 4x4 Demais Vou colocar só uma lateral Aqui do outro lado Viu? Viu? Atolou pra trás agora Agora, pausar a tração da traseira, mesma coisa, desengatou, desengatou, ligou a tração, engatou ré, vamos ver se ela vai, vai lá, capita lá, vamos lá. Aí você pode mudar de marcha, aí você pode mudar de marcha 4x4 tranquilamente, tá? Engatou aqui a primeira, continuou 4x4, foca na dianteira ali agora. Lembrando que quando a camionete está 4x4, você pode fazer curva, como eu fiz aqui agora, que dão uma destaque, se ela estiver reduzida aí no pônio. Tenta aqui, estriga a fita, vamos mostrar a reduzida na temané. Entrar. Pode entrar. Vamos lá. A camionete está 4x4, vamos engatar aqui, vamos passar por cima, vamos passar fora aqui da rua aqui, para a gente ir testando. Aí você está no momento que precisa de força, da camionete, precisa de força, certo? Aí você faz a redução dela. A redução, você para a camionete, desengata, pisa na embreagem, certo? E reduz aqui na alavanca de tração, ó. Você manda para o lado do carona e manda lá na frente, ó. Olha lá, lá na frente, viu? Perceba, a camionete vai ficar assim, ó. Reduzida mesmo, fazendo uma força extrema. Vocês vão perceber, quer ver, ó. Sente a camionete, a diferença do comportamento agora, olha só. Ó, está vendo? Desse jeito, aqui, sentiram a força da camionete, ela fazendo força? Ela está reduzida e traçada. Desse jeito aqui, sobe até em coqueiro. Sobe até em poste, essa camionete sobe nesse dado momento aqui, ó. Aí, nessas condições de uso, não usa tração. Como? Não faz curva, certo? Não faz curva, porque para fazer força, você não precisa fazer curva. Ah, eu preciso fazer uma curvinha ali, não. Tudo bem, mas evita fazer curva. O ideal é usar ela reduzida, é em linha reta. Após você transpor o obstáculo que necessitou dessa força, dessa força extra, dessa potência extra, aí você volta a camionete. Cuidado para não deixar no N, que fica neutra e a camionete não anda, ó. Está vendo? Não engata nada. Já chegou a camionete no guincho porque essa alavanquinha estava no N, entendeu? Então não deixe no N, certo? E o N serve para quê? Para quando estiver na redução, você vai passar para outra caixa, está na caixa baixa, você vai botar na caixa alta, você desaclopa tudo para não ter nenhum tipo de problema de acionamento duplo de marchas. Beleza. Sempre com o pé na embreagem, câmbio manual desligado, você puxa para cá, certo? E continua 4x4, olha a diferença, ó. Sentiu a diferença entre os dois? Sim. E agora, que a gente já terminou o teste e tudo. Gostou aí, gringo meio? Ficou bom, hein? A gente desliga a tração, engata, desligou a tração na alavanca, né? Desligou a tração na alavanca, engata uma ré, é obrigatório engatar ré e dar uma rézinha de uns 20 metros, até que desliga a luz, olha lá, track, escutaram? Pronto, desligou o sistema 4x4, agora você pode ir embora. Já patinou, você viu? Ficou a 4x2, já quis patinar ali, 4x4 não patinava, vamos ligar o 4x4 aqui para ver a diferença da arrancada, ó. 4x4 ligado, tem um carro vindo ali, ó. Vou até ficar quieto para ver se vocês conseguem ouvir o barulho da não patinação, olha lá, olha a diferença da arrancada. Impressionante, né? 4x4, é melhor ter e não precisar do que precisar e não ter, beleza? E agora que chegamos no asfalto, asfalto tinha uma mão com açúcar, você assusta? Asfalto é uma mão com açúcar. Gostou da tração? Gostei. E o compiloto aqui, como é que ele está aí? Você viu? Faz um comentário do que você viu, gostava lá fora. Eu vi um muito legal barro lá, eu achei muito legal o que eu mudei lá voando lá na estrada que estava parecendo que era um brinquedo. E aí, estamos no asfalto, certo? Vou desligar a tração. O ideal, eu gosto de fazer essa, essa... Como é que é a palavra transfusão? Como é que você muda de lugar? Não é transfusão? É mudança, é uma palavra mais chique para mudança. Essa transição de 4x4 para 4x2, eu gosto de fazer sempre parado. Eu, eu sempre parado. Não, mas eu estou na estrada e precisei. Liga, criatura, liga. Eu estou dizendo, via de regra, faça essa transição 4x4, 4x2, sempre parado a camionete. Certo? Desligou a tração. Pé da embreagem. Engatou a ré. Escuta o barulho. Escutaram? Desligou o 4x4. Agora a gente pode ir embora tranquilamente. Beleza? Então é isso aí, ó. Servição... Acho que teve um boboleminho aqui, se gostaram aqui. Serviço... Tudo revisado e o teste feito no 4x4, até porque trocamos a caixa de transferência. Beleza? Bora para a piscina agora. E vou resumir com duas palavras. Parabéns! 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 Legenda Adriana Zanotto